Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Podia e estou de volta em Minecraft lendário para dar continuidade a nossa série que é super lendária. E sim galera, como vocês estão vendo aí no título, meu Deus do céu, finalmente vamos trabalhar para fazer o nosso mega super PC. Sim galera, muitos de vocês estavam me pedindo desesperadamente para fazer um PC e hoje vamos começar a trabalhar nisso porque eu quero dar uma organizada, uma melhorada, uma repaginada, beautiful na nossa base e para isso a gente precisa fazer algumas coisinhas. Pois é, antes né? Mas vocês já sabem. Bom galera, chega de enrolação, vamos começar. Eu abri esse espaço aqui e já coloquei aqui as minhas máquinas que estavam funcionando. Para quem não sabe, isso aqui é uma pequena multiplicadora de minérios, ou seja, ela duplica os meus minérios. Ela logo logo não vai ficar assim porque como vocês podem ver, ela tem esse tanque que funciona a vapor. Ela funciona a vapor, ou seja, a gente tem que colocar carvão para funcionar. E aí depois disso eu vou fazer ela com um sistema mais infinito, energia infinita que a gente vai utilizar do Matso. Então provavelmente isso aqui vai sair daqui e vai lá para aquela parte de baixo aqui, ó. A gente vai trazer para cá tudo que é mod, a gente vai trazer para cá para a gente poder fazer uma central onde a gente vai mexer muito com mods. E para a gente começar, eu quero começar com o Applied Energistic, que é o mod em que a gente faz o nosso PC, exatamente. Mas para a gente começar a fazer isso, a gente precisa fazer alguns processos, né? Porque a gente precisa de algumas coisas, senão a gente não vai conseguir fazer o nosso PC. Primeiro de tudo, galera, a gente precisa ir atrás de umas coisas. Eu não sei se dá para ver aqui, deixa eu ver se está nessa página. Mas é uns trecozinhos que a gente tem que ir atrás. Essas prensas, galera, essas prensas basicamente são mods que a gente vai fazer. As chips, eu não sei se é chips, circuitos. Bom, as chips é... Circuitos, né, galera? Esses circuitos a gente precisa dessa prensa para a gente poder criar ele com algum inério, seja diamante, ferro, ouro, não sei. E aí a gente vai precisar, mas para fazer esses chips, a gente também vai precisar de um escritor ou um scriber, como a maioria de vocês conhecem, né? E para isso a gente precisa realmente desses trecos aqui. Sem esses trecos não vai funcionar. E como que eu faço para encontrar esses trecos? Bom, eu tropei essa bússola, não sei de onde. Não sei onde eu encontrei essa bússola, mas eu tenho ela aí. Por isso ela estava em tralheiras, porque eu não sabia do que se tratava. Mas hoje a gente vai utilizar ela. E para que ela serve? Sim, ela serve para encontrar meteoros. Ou seja, ela é uma bússola de meteoros. E hoje a gente vai atrás de meteoros. Então eu vou pegar o meu waypoint mais distante, porque eu não sei se a galera aqui já foi lá. Eu sei que os meteoros daqui de perto já foram pegos. Então a gente vai para um lugar mais distante para ver se a gente encontra algum meteoro. E assim a gente pega esses coisas dentro do meteoro. Vocês vão ver como é que é. Achei um aqui galera, ele é bem pequenininho. Olha só, meu Deus do céu, ele é muito pequenininho, gente. Ele é muito pequenininho. Deixa eu matar você aqui, vem cá, vem cá, vem cá. Bom, a gente vai pegar algumas coisas aqui, mas eu não sei se alguém já pegou. Pelo que eu sei, se a gente minerar aqui... Nossa, vai ser um pouquinho... Ó, aqui tem um baú galera. Eu não sei se vocês estão vendo. Ai meu Deus, está ventando aqui, está derrubando tudo. Socorro. Beleza, ó, a gente conseguiu a prensa escritora lógica, prensa escritora de energia, blá blá blá, e essa daqui. Bom, a gente conseguiu três. E são quantas? Uma, duas, parece que são todas. Não, 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 não. Ixi, a gente não conseguiu essa daqui, que a gente vai precisar dela galera. A gente precisa dessa daqui de silício. Oh oh. Eu acho que vai faltar uma para a gente galera, a gente precisa de todas. Meu Deus do céu. Vamos ter que ir atrás, porque a gente vai precisar de todas elas, para a gente poder conseguir fazer o que a gente precisa fazer. Então, eu vou fazer o seguinte galera, eu vou pegar tudo aqui. Cara, essa é a principal, a gente não achou. Meu Deus. Eu não sei se essa daqui acha. Não sei galera. Todas elas, prensas de fabricação são achadas. Será que a gente achou todas? Tá, prensa de fabricação. Eu não sei. Essa daqui não fala nada sobre ela. Isso aqui é compressa e essas são prensas. Eu acho que a gente achou todas que a gente vai precisar galera. Não sei não, hein. Mas eu acho que a gente precisava dessa para fazer esse negócio aqui, não? Deixa eu ver. Ah, prensa escritorológica. É, para fazer aquela, a gente precisa dessa. Então, a gente já tem tudo. Beleza. Bom, agora o que eu vou fazer? Vou pegar esses blocos aqui galera. Eles são chatinhos de minerar. E aí, eu vou voltar para casa para a gente começar os processos. Nice galera. Para começar, a gente precisaria para fazer o nosso PC de algumas coisas. No caso, a gente vai precisar desse terminal, né? Para fazer ele, beleza. A gente precisaria dos circuitos, zinus e paz e sei lá. Mas para fazer esses circuitos, a gente também precisa de uma outra coisa. Ai meu Deus, espera aí. A gente precisa desse negócio aqui que é um escritor ou scriber, como vocês sabem. E para fazer esse scriber, a gente precisa desse craft. E mais especificamente, a gente também precisa desse cristal de flux. Fluix, eu acho que é assim que se fala. E para fazer esse cristal de flux, a gente só basta jogar ele no... É, um cristal de centro carregado, mais um quartzo do nether E um pó de redstone em uma poça de água, que ele vai dar dois cristais de flux, né? Mas aí é que tá. Esse cristal carregado, ele é um pouquinho complicado de achar. Porém, eu já tinha dois. Eu não sabia para que que servia, mas eu já tinha... Na verdade, eu já tinha três, né? Então, a gente vai utilizar ele aqui. A gente também vai pegar o que ele falou mais. A gente vai precisar de pó de redstone ou pó do nether. Esse daqui, bem? E pó de redstone também. Que é o que a gente vai precisar. Acho que a gente só precisa disso mesmo. Para a gente conseguir esse treco aqui. Para a gente poder fazer algumas coisas. Porque, ó. Para a gente fazer o PC, a gente vai precisar do aceitador de energia. Que também usa isso. A gente vai precisar do adicionador ME. Que no caso aí já é os circuitos. E também a gente vai precisar... Eu acho que só isso, né? Ah, a gente também vai precisar de um cabo. Que é desse treco aí. Então, a gente vai usar muito isso, galera. Eu estou pensando em fazer esse treco aqui antes da gente começar a fazer o escritor. O escritor. Porque isso daqui, ele carrega os... Como é que posso dizer? Esses trecos aqui, galera. Ele carrega esses trecos aqui que a gente já pegou bastante. Está vendo? E para achar o carregado, esse daqui não é fácil. Então, é melhor a gente ter a maquininha que já faz isso por nós. Mas vamos lá. Vamos por processo, né? A gente precisa ir em uma poça de água, jogar isso lá. E vamos ver quantos que a gente consegue, né? Acho que aqui vai, ó. A gente joga um desse, um desse e um desse. E... Foi? Foi? Está caindo. Está saindo uns raios ali, ó. Não sei se vocês estão vendo. Está saindo uns raios ali, ó. Tchau, tchau. Será que foi? Será que demora, sim? Gente, espera aí. Vamos voltar aqui ao negócio. Como é que faz esse trem aqui, meu Deus do céu? Como é que faz? Ó, vamos ver se a gente fez certo. O quartzo certos carregado, mas... Um quartzo do nether. Ai, eu trouxe... Está errado, está errado. É quartzo do nether, meu Deus, pandinha. Faz o processo direito. Decide jogar aqui mesmo, ó. Vamos jogar aqui, ó. A gente joga... Um desse. Um desse. E uma redstone. Agora vai, né? Foi! Aí a gente conseguiu dois. Beleza. Vou fazer de novo. Mais um. Mais um. E... Espera aí. Mais um. Foi? Foi! Beleza. Bom, então a gente já tem quatro. Depois se a gente precisar de mais, faremos isso. Então, para começar, a gente vai fazer esse negócio aqui. Tá. Para fazer ele, a gente vai precisar de ferro. Ah... Então vamos pegar ferro, 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 ferro. Vem aqui, ferro, ferro, ferro. A gente tem bastante, galera. Porque a nossa multiplicadora, ela funciona excepcionalmente, né? Tá. Então vamos lá. A gente vai vir aqui. Vamos fazer isso. Não. Primeiro a gente vai fazer esse daqui. Porque esse daqui é importante porque ele vai carregar o bagulhete, né? Vamos lá. Vamos pegar esse aqui. Ó, a gente coloca uma aqui. Beleza. E pronto. Aí a gente faz aqui o carregador. E como isso funciona? Eu acho que esse negócio precisa de energia, né? Mas basicamente como funciona? A gente pega o outro sem ser o carregado. Coloca aqui e ele vai transformar num carregado. Muito simples. Tá. Agora para a gente fazer isso daqui, a gente vai precisar de pistão. Pistão, é ferro. É, a gente vai precisar de pedra e madeira. Meu Deus do céu. Ai, negócio. Como eu quero o PC. O PC é tão mais fácil. Olha só o que eu fiz ali, minha gente. O que é isso? O pó de média, sei lá o quê. Tá. Vamos colocar aqui. Vamos dividir aqui. E pedras aqui. Beleza. Vamos fazer dois. Nice. Ah, faltou... É... Faltou... Slime Ball. Slime Ball. Slime Ball. Onde estão meus Slime Balls? Nossa, a gente tem pra caramba, hein? Aí sim. Ei, ovelha. Excuse me. Tá. Agora é esse aqui que a gente tá fazendo, né? Então a gente precisa fazer dois pistões desse. Muito fácil. A gente coloca aqui dois. Nice. Mais dois. E beleza. Agora vamos lá pra fazer isso daqui. Dois pistões. Tá. Opa. Um desse daqui. E ferro assim. Opa. Tá. Vamos fazer direito, né? Pandinha. E beleza. Já temos então aqui o nosso Inscriber e o nosso carregador de blá blá blá. Tá. Pra dar energia pra essas coisas, a gente vai simplesmente usar o sistema do Matso. Quem não lembra, o Matso fez pra gente aqui um negócio de energia. Que se chama Tesserato. Tesserato. E aí ele disse que a gente pode usar a energia dele de boa. Eu não sei se a gente vai precisar desse carro, mas vamos deixar aqui na nossa mão. Então vamos lá. A gente vai colocar aqui um negócio de energia. Eu vou colocar aqui. Já está setado pro do Matso, o que é muito bom. A gente vai colocar um inscrito... Não, pera. Vamos colocar... Eu vou colocar isso daqui aqui. Deixa eu ver se já tá funcionando. Não sei. E eu vou colocar esse negócio aqui em cima. Eu acho que já deve estar funcionando. Provavelmente. Galera, vale lembrar que eu não vou deixar as coisas aqui e nem vai ficar bagunçado, tá? A gente vai colocar lá embaixo. Ó, vou mostrar pra vocês como é que funciona aquele negócio se estiver funcionando, né? Vamos lá. Ó, a gente coloca ele aqui. Nesse negócio. Eu acho que... Oxe. Que bugado. Não tá aparecendo. Galera, não tá aparecendo. Vocês estão vendo ele ali? Será que não está funcionando? Pera aí. Vamos fazer o seguinte. Vou tirar aqui isso daqui daqui. Eu acho que precisa de energia, né? Deixa eu ver se eu colocar em cima. Eu acho que direto não funciona. Funciona? Eu não tô conseguindo ver. Ah, ele tá ali, ó. Será que já fez? Olha lá, tá vendo? Dois. Agora ele tá funcionando. Ele vai ficando azulzinho. Não sei se vocês estão vendo. Pera aí que eu acho que não funcionou, não. Olha lá, tá vendo? Ele vai ficando azulzinho. E aí quando terminar, virou três. Tá vendo? É, ele tá funcionando agora. Mas ele precisa estar ali em cima. Será que esse daqui precisa também? Eu não sei se tá funcionando. Depois eu preciso ver. Qualquer coisa, a gente coloca, sei lá, um cabo ligando ele, né? A gente pode fazer um teste. Vamos ver. Eu peguei ouro. Eu peguei ouro. A gente pode fazer um teste muito rápido aqui, galera. Vamos pegar um ouro. Vamos colocar lá. Com o nosso bagulhete aqui. A gente coloca o minério aqui. E aí a gente coloca a prensa. Essa prensa aqui. Se funcionar é porque a energia tá chegando. É, não tá funcionando. Então, a energia não tá chegando. Então, eu acho que não funciona assim. Esse negócio. Ok. Bom, eu ainda não entendi como esse negócio funciona. Mas vamos fazer as outras coisas então. A gente precisa fazer isso daqui pra fazer isso daqui. A gente precisa fazer isso aqui pra fazer isso aqui. A gente precisa fazer isso aqui. Basta a gente colocar o negócio num... Num rebolo. Mas será que isso daqui vai funcionar se eu colocar aqui? Num pulverizer. Só que eu acho que o pulverizer vai transformar... Vamos ver, galera. Vamos ver. Ah, cadê o meu negócio? Ah, coloquei aqui. Oxi. Eu não sei se o pulverizer vai funcionar isso aqui no que eu quero. Deixa eu ver. Aí, pega. Peguei. Tá, então a gente precisa de quantos pra fazer? Vamos precisar de... Bastante. Muitos. Então, eu vou fazer o seguinte. Ao invés de fazer desse daqui, eu vou fazer com quartzo. Vamos... Pegar aqui. Colocar aqui. Por favor. Pra cá. Aqui. Quantos fizemos? Seis? Ixi. Acho que a gente precisa muito mais que isso. Muito mais do que isso. Quer ver? Deixa eu dar uma olhada. Ó, a gente precisa fazer esse vidro. A gente precisa fazer quatro desse vidro. Cada um usa... Hum... Quatro. Então, quatro vezes quatro. É. É, dá pra... Ah, mas ele faz quatro. Então, já dá. Beleza. Vamos ir ali. A gente precisa de vidro, né, vandinhas? Vamos chegar a vidro. É, galera. O processo é assim mesmo. Uai, gente. Cadê meus vidros? Ah, cadê meus vidros? Aê, galera. Já fiz aqui. Sobrou um pauzinho. Deixa eu voltar lá onde eu estava. Vamos fazer isto. Beleza. Então, a gente coloca aqui um negócio desse aqui. Um, dois, três, quatro. E eu acho que ele é ferro, né? E fazemos, então, o nosso aceitador de energia. Eu acho que é isso. Tá. Se eu colocar ele aqui e depois se eu colocar esse negócio aqui do lado... Será que já está funcionando? Vamos ver, ó. A gente vai precisar... Cadê minhas prensas? Pra fazer... É porque a gente vai precisar disso aqui, galera. Do terminal. Pra fazer o terminal, a gente vai precisar dessa de coisa aqui. Então, a gente usa a prensa de escritora lógica. Escritora lógica. Beleza. Vamos ver se vai funcionar. Eu não sei como é que funciona isso aqui, gente. Me ajuda. Me ajuda. Agora está funcionando. Nice, galera. Agora sim está funcionando. A gente já fez até uma pequena porcentagem do que a gente vai precisar pra fazer o PC. Meu Deus do céu, galera. Sério. Eu estou muito empolgada. Meu Deus do céu. Mano, 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 mano. A gente já está a um passo para fazer aqui o nosso PC, galera. Agora só faltam duas peças, querida. A gente precisa... Quer dizer... Duas peças? Ó, a gente precisa fazer o terminal. A gente também precisa fazer esse cabo de energia de vidro ME Fluix, que é esse cabo aqui. E depois a gente só precisa fazer aqui, galera. Isso tudo aqui. Olha só que delícia. O adicionador ME, que é basicamente o lugar onde a gente coloca os HDs. E para finalizar, a gente faz o HD, cara. O HD, que é um processo meio complicado. E é muito complicado, mas a gente vai fazer. Mas, entretanto, galera, para o vídeo de hoje é só. Eu queria começar a mexer com o Applied Energistic. E caraca, que dor de cabeça. Esse bode é muito complexo. É muita coisa para fazer. Gente do céu. Eu não sabia que era tão complicado assim. Se eu soubesse que tinha realmente chamado Matsu, que ia ser tudo mais fácil. Ele já teria feito o meu PC. Eu já estaria com o PC. E é isso aí. Mas, enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deu imenso trabalho fazer esse vídeo. Porque eu precisei estudar o mod. Pela primeira vez na vida, podia estar estudando o mod. É isso mesmo. Brincadeira. Mas, enfim, galera. Deixa o seu like, isso é muito importante. E, antes de finalizar, vamos lá para o cantinho dos inscritos. Para mostrar os próximos participantes. E os inscritos do cantinho dos inscritos de hoje, do vídeo de hoje. É a Nika, o Guilherme, Melissa, Morilo, Raquel, Manuela, Lily Dog, Felipe e Raposinha Kawaii. Então, esses são os inscritos do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo, de coração. Deu bastante trabalho. Foi um vídeo bem difícil de gravar. Mas, valeu a pena. É muito legal mexer com o mod e aprender. É muito divertido. E eu espero mesmo, de coração, que vocês tenham gostado. Mas, infelizmente, eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau.